Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém Agradecer a Deus por mais um ano a gente estar aqui reunido Pela presença de vocês Por a gente estar podendo compartilhar deste momento alegre Este momento de festa, um ano que se aproxima Que seja um ano, a gente pede a Deus que seja um ano bom Que mude muita coisa no país Tanta coisa errada que está acontecendo neste país Que possa ter maiores oportunidades E acima de tudo, saúde para a gente, para a família Não é isso? É isso aí, Gabriel A gente diminuiu aqui as pessoas, infelizmente O tio não está mais aqui, a tia também não está Todo ano estava com a gente Também não pode esquecer neste momento deles Com certeza um dia a gente vai se encontrar Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer a Deus por este ano que passou A gente teve momentos, como se diz, difíceis Mas Deus também deu muita alegria para a gente Então a gente tem que agradecer a Deus por tudo Por todas as coisas Nos momentos difíceis, nos momentos de alegria Vamos agradecer a Deus por tudo Que Deus abençoa todo o alimento que nós vamos comer Amém Mais alguém quer falar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Fala aí, cara Agradecer, meu amor? Aê! Aê!